Oi galera, eu sou a Carol Meligiene, eu sou tenista profissional. Comecei a jogar bem novinha, com 5 anos de idade mais ou menos. Eu venho de uma família tradicional do tênis, então esse foi o primeiro esporte que me foi apresentado. E eu me apaixonei desde a primeira vez que eu joguei. E desde muito nova eu soube que era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Eu falei um pouquinho da minha história e vou estar aqui várias vezes ainda para falar um pouco mais desse esporte que eu amo tanto. Um abraço!